Olá, eu sou o professor Robert Waldo Linhares Rosa, da EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Eu vou falar sobre um personagem muito importante, muito embora esquecido da nossa história, que é Aurelio Cavalcante. A figura de Aurelio Cavalcante está muito relacionada ao piano, porque ele foi um grande pioneiro. Aquele músico que se alugava para tocar em bailes, em festas, em casas de chá, no cinema mudo, por exemplo. E ele tem uma característica muito importante, que mesmo naquele tempo ele foi um grande empreendedor. A música popular ainda era vista com um certo desdém e as pessoas viam com uma conotação melhor, com representações mais elevadas, a música erudita. E ele não, ele tocava exatamente as valsas, as polcas, os shotics, aquelas músicas que animavam as festas dos bailes e do segundo reinado. Então Aurelio Cavalcante consegue transpor a ambiência do choro, o nosso gênero nacional, para o piano. E sim, aí ele embala as festas, não daquele povo pobre, do choro, da cidade nova, mas agora ele embala as festas dos palacetes do Catete, dos palacetes do Jardim Botânico, das cidades, dos bairros famosos da elite carioca daquele momento. Como exemplo, eu vou tocar a chorosa, que é uma peça exatamente que mostra o papel da flauta e principalmente da baixaria, fazendo toda essa ambiência. Muito embora Aurelio Cavalcante tenha editado, publicado mais de 200 obras, o seu nome foi muito famoso na época dele, nos dias de hoje quase não se sabe desse personagem, quase não se sabe da sua música. Então esse silêncio em relação ao seu nome realmente precisa ser quebrado, precisa ser rompido, para que o nome dele volte a ser tão importante na música brasileira. Então eu sou o professor Robert Waldo Linhares Rosa, da EMAC, e falei um pouco com vocês sobre Aurelio Cavalcante, esse grande pioneiro da bela época brasileira.